Nesta última quarta-feira, a Loja Maçônica, que foi fundada no dia 20 de agosto de 2010, a Cássia do Sapucaí, recebeu a ilustre visita do Grão Mestre da Grande Loja Maçônica de Minas Gerais, que reside em Belo Horizonte e veio a Carmo do Rio Claro conhecer a loja, que está aberta apenas há cinco anos e vem crescendo, prestando ótimo serviço aos maçons e evolução dos demais membros. A nossa visita é uma visita de confraternização, de reconhecimento ao trabalho que esta loja vem desenvolvendo, uma loja ainda nova, com cinco anos de trabalho, mas a gente vê que ela está totalmente interagindo, preocupada com os problemas que acontecem na sociedade. Então, a nossa visita, nós estamos aqui, eu que sou o Grão Mestre, o irmão Edilson de Oliveira, que é o grande primeiro vigilante, que corresponde ao primeiro vice-presidente da instituição, nós temos também o Ademir Eustaque Ferreira, que é o presidente da Câmara Legislativa da Grande Loja Maçônica de Minas Gerais, e também estamos acompanhando o irmão Rodrigo Otávio dos Anjos, que é o grande secretário de Relações Exteriores. Porque a Grande Loja tem uma estrutura semelhante a Estado, ela tem o poder executivo, judiciário e legislativo. A maçonaria é uma sociedade fraternal que admite todo homem livre e de bons costumes, sem distinção de raça, religião, ideário político ou posição social. Suas principais exigências são que o candidato acredite em um princípio criador, tenha boa índole, respeite a família, possua um espírito filantrópico e o firme propósito de tratar sempre de ir em busca da perfeição, aniquilando seus vícios e trabalhando para a constante evolução de suas virtudes, como explica o grão-mestre Geraldo Eustáquio. O objetivo primordial da maçonaria é o desenvolvimento do homem. E nós esperamos que o homem desenvolvido, ele possa, através de atitudes, junto à sociedade, ele contribuir para essa sociedade. Então, nós temos também trabalho de filantropia, mas não é o objetivo principal da maçonaria. O objetivo principal da maçonaria é o desenvolvimento do homem. Mas esse homem desenvolvido, consciente das suas responsabilidades como cidadão, ele, cada dia mais, interage com a sociedade e traz benefícios para a sociedade. E um dos aspectos mais importantes da maçonaria também é que nós defendemos a justiça, a legalidade. Isso é muito importante para a sociedade. A loja maçônica Acácia do Sapucaí recebeu a visita hoje do grão-mestre Geraldo Eustáquio, que aproveitou e veio trazer uma mensagem a todos os maçons. A principal mensagem que eu trago aos maçons de Rio de Janeiro é confiança. Confiança e esperança. Eu sempre gosto de dizer que o maçô, ele nunca pode perder a esperança e, sobretudo, ele tem que acreditar na sua capacidade de agente transformador. Porque nós, efetivamente, podemos transformar a sociedade. Mas nós, para transformar a sociedade, o maçô tem que se transformar primeiro. Então, por isso que eu falo que ele tem que se desenvolver, ele desenvolvendo, e então ele pode transformar a sociedade. Então, a minha mensagem é de esperança, de confiança e, sobretudo, na capacidade individual de cada um. De poder mudar a sociedade, de poder contribuir para a criação de novas perspectivas para a sociedade e para o Brasil. E isso nós podemos fazer. Basta ter confiança. Dalmo, venerável mestre da loja Acácia do Sapucaí, falou sobre a enorme satisfação de estar recebendo o grão-mestre na loja de Carmo do Rio Claro. É uma honra muito grande. A gente fica imensamente satisfeito. Eu não tenho palavras para agradecer a presença do grão-mestre aqui. Os maçons da loja Acácia do Sapucaí ficaram imensamente honrados com a presença do grão-mestre e dos ensinamentos que ele pôde passar enquanto esteve em Carmo do Rio Claro. Acácia do Sapucaí. Acácia do Sapucaí. Acácia do Sapucaí.